Estou a gostar mais dos covales. Então e dali dos outros meninos das outras escolas que cantaram, vocês gostaram? Sim. A minha, eu gostei mais do arroz, para limpar e não sujar. Somos de arroz da escola do leão, vamos ensinar a usar o papelão, papel que não queremos, usado mas não sujo, todos nós o temos e já me damos uso. Nós não queremos mais sujar, mais sujar, para não termos de limpar, de limpar. Fizemos jogos tradicionais, fomos ao insuflável, insuflável e agora vamos no cojo da polícia. Eu queria dizer todas as escolas de Arroios, hoje da primeira à quarta classe, vão receber estes vivos a toda a escola, vão ter que sair e a pavar para casa. Hoje é o dia mundial da criança, portanto é o dia em que queremos dar mais atenção às crianças. Os dias mundiais servem para chamar a atenção em geral para quem anda distraído, eu acho que acima de tudo não temos que andar distraídos, é durante o ano todo, e essa é a importância do dia. Há crianças todos os dias e nós precisamos imenso de que as crianças tenham todas as atenções, que haja condições nas freguesias e na cidade para termos mais crianças. Tchau. 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 Tchau.